E aí? Cansado de sempre jogar o mesmo jogo da velha? Coloca a bolinha aqui, xizinho ali. Eu sou a Tia Girafa e vou ensinar vocês como se joga flip cup da velha. Os materiais necessários para o nosso jogo são 10 copos, 5 de cada cor. Também vamos precisar de uma folha sulfite e um lápis. Se você não tiver 5 copos de cada cor, é só você personalizar para ficar diferente do seu amigo. Agora, na folha sulfite, você vai desenhar o jogo da velha, aquela famosa hashtag gigante. Vai ficar assim, ó. Depois, você vai posicionar os seus copos, um em cada ponta da mesa, com a boca para cima. Fechou? O jogo é bem simples. É a mesma dinâmica que um jogo da velha normal. Mas, para você preencher os quadradinhos, você tem que dar leves tapinhas embaixo do copo até que ele vire e pare em pé novamente. Aí, você pode posicionar em algum dos quadradinhos aquele jogador que conseguir 3 copos em sequência é o grande vencedor da partida. E para demonstrar melhor como funciona o nosso jogo, eu desafio a Tia Mel. Tia Mel, você está pronta? Sim! Então, bora lá! Valendo! É tão legal quando a gente consegue jogar um jogo tradicional de uma maneira diferente, né? Joga aí na sua casa, se diverte! Eu sou a Tia Girafa e até a próxima! I'm a Tia Pisar! I'm a Tia Girafa e até a próxima! I'm a Tia Marco